Aqui em frente ao supermercado do Japão, pode entrar, pode vir pra cá e conferir as promoções, tá bom? Hoje estamos com uma novidade aqui, um pacote com 5 kg de arroz tá? 8,99. 5 kg de arroz, 8,99. Quem comprar duas sardinhas, coqueiro, pode ganhar um fogão, um micro-ondas e uma panela elétrica. Só tem vai ser dia 30. Participe, lá dentro do mercado eu acho que tem. O pacote pegou já o cestinho. Olha, cliente, tem aquele carro ali pra sortear também que é uma maravilha. Quem comprar no mercado ainda pode ganhar um carro zero quilômetro. Vem pro Japão, vem pra cá, vem, corre. Hoje tem promoção, quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2016. Muitas promoções pra vocês. Aproveite. Muitas promoções pra vocês. Muitas promoções pra vocês.